Música Boa rapaziada, tranquilidade aqui que a gente tava falando Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Dessa vez cara, eu trago pra vocês mais um vídeo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Fala a verdade, Boruto Porque a gente tá zerando os jogos de Naruto inteirinho só pra poder jogar com o Boruto Grande Eu acho que todo mundo tá muito animado pra isso né Mas todo mundo tá muito animado, ainda mais porque a gente tá zerando o jogo A gente tá chegando no final do jogo de Naruto Ultimate Ninja Storm 4 Finalmente só pra poder jogar com o Boruto Então velho, vamos logo pro vídeo porque hoje a gente vai batalhar muitas batalhas épicas Sério, vai ser muito épico, eu prometo pra vocês, vamos logo pro vídeo Assim, antes de mais nada, deixa o gostei pra mim trazer episódios dessa série mais rápida, tá ligado? Pelo menos uns 7 mil gosteis que aí eu trago mais rápido no próximo episódio É... é... assim, no último episódio a gente batalhou contra o Obito E a gente tá na última missão de batalhar contra ele Mas surgiu uma também que a gente tem que batalhar contra o Madara, cara Usando o Hashirama Ou é o... ou é o Madara, tipo, sei lá A gente tem que batalhar contra o Hashirama, eu não sei Só sei que a gente tem que concluir ela logo pra gente conseguir 100% do nosso game Cara, é a... mano, batalhas ancestrais É os dois revividos... mano Olha isso, cara, olha isso Os dois mudos têm que ser revividos Só que o Madara, obviamente, tá correndo o meu caminho Olha lá Mas ainda tem uma coisa que eu preciso fazer Roubar você Roubar o Senju de você Olha lá Ué Será que ele já vai com tudo? Ah, vai começar a batalha Mano, eu ainda não terminei com você O que eu tenho que fazer é roubar o Senju de você É, verdade Destrua a Madara Ih, rapaz Aí você tá falando da treta, né? Como assim, cara? Oxi, desde que o Sazanito ficou tão forte assim Vem cá, vem Animação criada por ele que eu pude lutar uma batalha séria com você Toma Cala a boca Vai Cala a boca Estilo madeira nele Fica quieto, vai Mano, toda vez eu me esqueço como é que defende esse jogo Porque toda vez que eu vou jogar Eu tava jogando, tipo... Sei lá Eu tava jogando do jogo Aí, tipo, eu esqueço como é que faz pra defender Mas só que a gente não precisa defender, né, cara? É o Madara E eu sou o primeiro Hokage E óbvio que o Madara é mais irado, claro Mas eu sou o primeiro Hokage, qualquer jeito Então eu vou dar um cor nele Porque eu sou o primeiro Hokage Não tem motivo Adeus, Madara Se transforma logo Vai, amigão Você vai precisar Ah, me lembrei como é que defende Mano, isso dele é muito irado, tipo Como que ele faz isso, mano? Eu quero... Eu quero muito aprender a fazer isso Toma Caraca Ah, aprendi Ah, aprendi como é que ele faz Oh, mas isso aí reduz nosso chakra Agora que eu fui ver Eu tô fazendo isso sem nem querer Mas isso aí reduz nosso chakra Vem cá, vem Pronto Ah, desviou o lazarento, é? Vai desviar do próximo, não Toma aí pra você, vai Presentinho Sabia que ia pegar Mano, isso é muito roubado, cara Enchendo madeira, ganhamos já dele Foi muito rápido Foi mais rápido do que eu pensei, cara Iluminação do tempo Ah, não, tá vivo ainda? Ah, não, morreu, morreu, morreu Eu perdi que você continue mexendo com o mundo Ah, Deus, cara Foi legal, Madara Mas tome esse morrão na sua cabeça agora Ha, ganhamos dele, cara Foi muito rápido Acho que a gente vai tirar um S No mínimo, né, velho? Não é possível Vamos ver Calma aí, por favor Mano, por favor Fala que vem um S, vai, velho Ué É, demos um couro nele Agora que você vai fazer, Madara Agora realmente parece ser Uma batalha contra você Caraca, que irado, velho E como nós dois fomos ressuscitados Ah, não, ele tá ressuscitado Ah, não, não, pera aí Podemos aproveitar isso De forma quase permanente Ha Mano, Madara é muito louco, cara É claro que não, né Claro que não Claro que não Do Senju Ué Ah Ele tá falando da árvore sagrada Pra você querer apegar o negócio do Hashirama Há muito tempo, antes do meu povo ter qualquer noção de chakra Viviam lutando uns contra os outros sem parar Mas a árvore sagrada nunca participou das batalhas Como assim, meu povo? Era meramente adorada por eles como um pilar sagrado Ah, olha que louco, velho Um dia Da árvore sagrada brotou um fruto Que só aparecia uma vez a cada minuto Ah, aí a Kaguya foi lá e comeu É isso É mesmo De acordo com a tradição Ninguém jamais poderia tocá-lo Mas uma princesa decidiu comê-lo Para obter vitória no campo de batalha É a Kaguya O nome dela era Kaguya Otsutsuki Caraca, que louco E ela se tornou a primeira pessoa a possuir chakra Aí depois ela deu o filho Que tipo, o filho foi passando o sangue Tipo, depois foi o Hashirama E o Coisa Tipo, o Hashirama E o Madaro Depois foi Sasuke e Naruto No fundador do Shinobi É a verdade Ele era conhecido como o sábio dos seis caminhos E depois ele teve mais dois fios Você precisa que eu explique o que aconteceu depois Ah, não, pera, não, pera Ele teve mais dois fios não Com a pessoa que pegou o fruto proibido Para acabar com ele Mano, eu não lembro dessa história toda Faz tempo Vocês lembram? Que alguém esticou a mão Para pegar aquele fruto Os humanos foram amaldiçoados Ao odiar uns aos outros ainda mais do que antes Me diga sinceramente Não concorda que os Shinobi São o próprio símbolo daquela tolice E também não concorda Que se mudar para um mundo Que pode ser refeito através de Kenjutsu Seria o melhor plano de ação É, entendi Pelo visto, a gente tirou o A Que foi uma porcaria E o Madara só contou pra gente a história do fruto Que, tipo, a gente já sabe Então vamos logo pra batalhar contra o Obito Chega, Madara Você tá falando muito, cara Eu quero batalhar contra o Obito, velho Contra o Obito, Obito, qualquer coisa Não sei qual falando dele Mas vamos batalhar contra ele E aí? Depois a gente extrair as bijus dele Agora é uma batalha por dentro da cabeça dele, cara Isso vai ser muito irado Que a gente vai estar dentro da cabeça dele Olha lá Cala a boca Cala a boca antes que eu te quebre Vem cá, vem Fica quieto aí que eu vou te quebrar Isso Não adianta batalhar contra mim, não Que eu sou o Naruto Eu tenho o poder Do protagonismo Toma Vem cá, vem Toma Ah, os dois usaram o mesmo ataque No mesmo momento Caraca Será que a gente consegue usar isso nele? Ah, consegue Caramba Agora que eu descobri que tem isso aí Eu vou arrebentar todo mundo Com a maior facilidade do mundo, cara Porque eu não sabia utilizar esse negócio Pra você quebrar Pra você dar um tapa no cara Toma Boa, moleque Calma aí Vem cá, vem Toma esse rasego na sua cabeça Boa Super rasego gigante Caraca O agista especial, né Correu Correu, é filhote Corre não Toma outro rasego na sua cabeça Corre não Corre não Corre não Primeiro rasego gigante Vem Ai, ai, ai Ai, ai Não, não Não, 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 não Mano, ele mal triscou um tapa na gente, cara Toma Outro rasego na cabeça Mano, ele mal triscou um tapa na gente, velho Eu tô jogando muito, muito bem Vem cá, vem Não acabou não, amigão Não acabou não Toma esse comba aí Não acabou não Falou, Obito Vai acabar agora Ah, boa Agora é a parte final, mano Toma Ah, caramba Ó Tiramos o S É claro, mano A gente não deixou nem encostar um dedo na gente Ah, agora o Obito vai ver, tipo Ele como se fosse o Naruto Cara, isso é muito errado Você já deveria ter entendido Que irado, velho Ele tá vendo, tipo Você já encontrou a resposta Caramba, que bonito, cara Mano, essa cena é muito linda, velho É muito linda É muito, muito bonita Para de bancar o durão Para de se esconder Eu Olha lá o Obito Tirra da aldeia da folha Que queria ser o Hokage Caraca, que lindo, cara Mano, essa cena é muito bonita, velho Mano, pode falar o que for Você pode ser o coração mais duro Mas quando você olha essa cena aqui Dá pela vontade, velho Caramba, olha isso, velho Nossa, velho Dá até um arrepio Eu gosto muito da história do Obito, velho Muito, muito Ele é do Itachi, é muito da hora, velho Você não pode ser teimoso o tempo todo Porque ele foi enganado pelo Madara Então, tipo Dá dó da história dele um pouco Você disse que iria se tornar Hokage, não é? Hã Então Salvar você Se não pode ser o que for Caraca Caraca, que lindo, cara Tá, beleza Acabamos com ele Beleza, Obito Foi legal batalhar contra você É, tiramos o C Que bosta, hein Foi um péssimo, cara Beleza Tiramos o C, mano Eu não tinha tirado o D nas outras Por que saiu o D? Eu tinha tirado o A nas outras É, foi S A S Bugou, isso sim Peraí Uh, tamo no penúltimo episódio O mal maior ataca novamente A gente vai batendo agora contra o Madara, mano A gente vai batendo contra o Madara e revivido É isso, será? Mano, a gente chegou no final Olha lá, o Hashirama foi derrotado pelo Madara Naquela batalha Ah, não, pera Ele vai reviver, é verdade É, agora que ele revive o Madara Meio que morre Olha lá O selo pra viver o Madara Que uma vez eu tentei usar Na gato Na gato Me traiu com isso Me traiu com isso Ah, ô bagulha Sou divina Do estilo profano Vai reviver o Madara Em troco de dar o O próprio A própria arma dele Caraca, velho Caraca, velho Caraca Beleza, Madara Vamos lá Vem pra porrada, vem Você é o Madara, mas assim Cara, eu continuo sendo Naruto, entendeu? Leva mal, não, velho Você pode ser quem você for, mano Eu continuo sendo Naruto, cara O Naruto é roubado Olha lá, toma Fica na sua aí, vai Não adianta não Toma um decepção, vai Toma um Rasen Shurika na cabeça aí Pronto, falou Cara, a gente vai acabar com ele Em questão de segundos, mano A minha ideia é nem tomar um tapa Com os lazarentos É, Naruto, até você tá brincando Voltando, né, mano Tchau Mano, eu tenho que tentar acabar com ele Sem mal tomar um tapa Eu não quero tomar um tapa Pra ele não, mano Quero mostrar que eu sou muito Ai, ai, calma aí Beleza, toma um tapa Mas foi pouca coisa Foi pouquinha coisa Ih, amigão Você vai vir de novo com a porrada, vai? Não tem que ser a Shurikinzinha não Tá bem na mão mesmo Pode ser covar Giz, vem na mão Reviveu, reviveu pra vir no Shurikin Então toma desse aqui Então na cabeça Dois Rasen Gun E agora Pra você Um Rasen Shuriken Já era, falou Ah, desviou Então falou agora Falou, desse você não desvia não Desce aqui você não desvia, velho Foi mal Que isso, desviou como? Mano, ele tá Ele tá quebrando minha barreira Vem cá, vem Toma, falou Mas vai quebrar minha barreira Lá pro caramba agora Quero ver se quebrar minha barreira Com o Rasen Shurikin na sua cabeça Falou Madara, tchau Ganhei com mais 70% de saúde Velho, a gente tirou Ah Para, era pra mim já tirado o S Que roubo, hein Vamos acabar com ele agora Isso aí Mas só que não vai ser tão fácil assim Porque na próxima batalha O que será que o Madara vai fazer? Eu não lembro Agora O que que ele vai fazer? Reúna as suas caldas Todo mundo batendo a calda dele Mano, mas eu não lembro O que que ele vai fazer agora Creta Melhor reação, Creta E aí? O que o Madara vai fazer, mano? Eu não me lembro O que que ele faz quando isso acontece Ele pega todos os bijus Pela assalda, é isso? O que? Ah, ele só desvia mesmo Desconviveram atrasos Ah Agora ele vai ganhar um outro Rinnegan É claro Agora vai ficar divertido de verdade Ih, rapaz 10k Uh, ele vai sugar todos os bijus Ainda tá com o Rinnegan Legal Mas, galera Isso aí eu vou deixar Para o próximo áudio Cássico Tado Beijo que gostei Para mais Agora o bicho vai começar a pegar Mas a gente chegou no final Finalmente de esse Naruto Que agora vai virar Boruto Finalmente, cara A gente vai jogar com o Boruto grande Falou, tchau E fui E ficou